Em Bertioga teve um evento que está proporcionando momentos inesquecíveis para as pessoas com deficiência. O primeiro Onda Acessível 2014. Eles chegaram à praia dispostos a superar os próprios limites. Além do tradicional banho de mar com cadeiras anfíbias, os 60 participantes experimentaram a sensação de remar num caiaque com todo o conforto e segurança. O maior sucesso foi um stand-up adaptado, onde amputados puderam sentir a verdadeira adrenalina do surf. Foi uma experiência incrível, assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir surfar, desde pequeno eu vi uns caras surfando. E aí comecei a frequentar o praia Acessível, conversar com as pessoas, eles falaram, dá pra fazer. O Bruno comprou a causa e bolamos um stand-up adaptado e pegamos essas ondas incríveis que deu pra você ver. Foi a sétima edição realizada pelo campeão sul-americano de caiaque surf, Bruno Gazelli Filho, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bertioga. Estamos cada vez mais nos estruturando para receber essa galera perfeitamente, com muito carinho, com muito amor, de coração aberto realmente, que é o que a gente tem aqui para oferecer, fazendo esse trabalho social. Demais, né? É muito legal e importante essa iniciativa.